Por ato da mesa executiva da Câmara de Vereadores, foi declarado extinto o mandato do vereador Marco Posa do PSD. A perda do mandato foi em consequência de uma condenação criminal do vereador Marco Posa por porte legal de arma com a condenação transitada em julgado pela comarca de Mangueirinha. O presidente da Câmara de Vereadores, Vilmar Macari, disse que a medida foi tomada baseada na lei. Nós oportunizamos ao Marco Posa a sua defesa, depois de avaliar a defesa, a mesa, através dos seus membros, entendeu por declaração da perda de mandato do vereador Marco Posa em decorrência da condenação criminal transitada em julgado. Nós temos aí fundamentação na Constituição Federal para fazer este ato e também na lei orgânica do nosso município de Pato Branco. E também nós temos aí decisões dos tribunais superiores a respeito da matéria. O advogado de defesa do vereador Marco Posa, Guilherme Gonçalves, disse que vai recorrer da decisão que, na sua visão, foi equivocada. A defesa já, desde logo, antecipa que vai entrar com a medida judicial, porque o próprio Ministério Público Eleitoral já tinha reconhecido que o vereador Marco Posa tem todos os seus direitos políticos vigentes a partir de março de 2019. É uma decisão infeliz que só vai resultar em piorar a situação da mesa executiva da Câmara de Pato Branco, porque os vereadores confessam a ilegalidade e a prevaricação da medida anterior e ainda cometem mais um ato ilegal. Pularam da frigideira e foram para o fogo. Na sessão legislativa de segunda-feira, a decisão, que já foi publicada no Diário Oficial, será lida em plenário e, no mesmo ato, convocado o suplente Hamilton Maranowski, do Partido Verde, para assumir a cadeira.